Quem procura uma unidade do INSS geralmente se prepara para enfrentar as filas, mas essa situação deve mudar. Agora, os segurados que quiserem solicitar aposentadoria por idade ou salário-maternidade devem fazer o pedido pelo site do INSS, na internet ou pelo telefone 135. Nesses canais, em vez de agendar o atendimento presencial, a pessoa já faz direto o pedido do benefício. Nós estamos facilitando a vida da pessoa, porque ela tinha que agendar, requerendo a agência, requerendo uma segunda vez. A gente está falando, olha, você vai ter que ir menos, uma quantidade de vezes menor até uma agência da Previdência. Você vai ter que apresentar menos documentos, porque muitos dos documentos estão já dentro da Previdência. E a partir do dia 24, alguns serviços hoje que são espontâneos, que a pessoa vai na agência do INSS, transformando em agendados para melhorar a qualidade do atendimento e melhorar o atendimento ao cidadão. Para conseguir o benefício, é preciso acessar o site do INSS. Depois, é só clicar no ícone Meu INSS. Se você quer pedir aposentadoria, por exemplo, o próximo passo é clicar em Aposentadoria Urbana. Depois, é só colocar login e senha. Se você nunca acessou o site, precisa fazer um cadastro e a solicitação. Depois de fazer o pedido, é preciso acompanhar o andamento. A pessoa só será chamada a uma agência se houver necessidade, mas se tudo estiver certo, o benefício será concedido automaticamente. A tecnologia está aí exatamente para isso, facilitar a vida da gente. Eu acho uma boa, acho que vai adiantar um pouco mais para as pessoas. A gente evita de estar pegando essa fila, ainda mais a mulher quando está grávida, com aquele barrigão, tem que vir atrás, pegar essa fila toda, é difícil.